Fala, Lejão! A receita de hoje é uma versão mais saudável de Onion Rings e Molho Barbecue. Vamos para a receita, então. Para as Onion Rings, a gente vai precisar de uma cebola, de preferência uma maior, essa aqui é bem grande. Um ovo, que a gente vai bater. Farinha de aveia. E uma mistura de algumas farinhas que deem um pouco mais de crocância. Então aqui eu usei uma mistura de farinha de linhaça, farelo de aveia e farinha de amêndoas. Pode ser só uma delas, pode ser um pouco de cada, usem o que vocês tiverem à disposição. E para o Molho Barbecue, a gente precisa de... Aqui eu usei uma lata de tomate pelate, cerca de 200 gramas. Só do tomate, aqui eu descartei um pouco do líquido. Meia cebola, pequena, picadinha. A gente também vai precisar de melado ou açúcar mascavo ou açúcar de coco. Mostarda, vinagre de maçã e aí os temperos. Sal, páprica decimada e pimenta do reino. Vamos começar pelo Molho Barbecue. A gente vai primeiro precisar cozinhar ele, porque tem tomate, enfim, para tirar um pouco da acidez. E aí depois a gente bate ele. Então a gente vai começar refogando a cebola no azeite. Aqui mais ou menos uma colher de sopa de azeite de oliva. A meia cebola picada. E vai refogar por mais ou menos um minuto, um pouquinho menos, só até ficar douradinho. Agora a gente já pode entrar com o tomate. Dá uma picadinha nele assim, vai cortando, amascando. Mas não precisa se preocupar em despedaçar muito eles, porque depois a gente vai bater tudo. A gente vai acrescentar meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de páprica defumada e uma pitada de pimenta. Agora a gente já pode acrescentar os outros ingredientes. Então, uma colher de sopa de mostarda, bem generosa. Duas colheres de sopa de melado, ou açúcar mascavo, ou açúcar de coco. E duas colheres de sopa de vinagre de maçã. E agora pode deixar fervendo por uns 10 minutos, até reduzir um pouco. E aí depois a gente bate ou com o mixer, ou no liquidificador. Aqui eu vou usar o mixer de mão mesmo, pra bater direto na panela. E pras onion rings, a gente precisa cortar a cebola nos anéis. De mais ou menos um dedo de espessura. Aí aqui essa parte a gente separa os anéis. E pra empanar a gente vai bater o ovo, fazer o ovo batidinho. Temperar um pouquinho, com sal, pimenta, os temperinhos que gostar. E pra empanar a gente vai fazer o seguinte processo. A gente passa, pega o anel de cebola, na farinha de aveia. Depois no ovo batido. E por último, na mistura de farinha de amêndoa, aveia, ou farinha de linhaça. E já distribui numa forma untada com azeite. E aí é só repetir esse processo, com todos os anéis de cebola. E a gente já deixa o forno bem aquecido, porque o forno tem que estar bem quente. Pra que elas fiquem crocantes. Também dá pra fazer na air fryer, né? Aquela fritadeira a ar. Então tá, depois da gente empanar todas elas, é só levar no forno. Uma dica pra que elas fiquem crocantes, é não acumular muito. Deixar bem, elas bem espaçadas. Como eu falei também, dá pra fazer na air fryer. Então tá, aqui estão prontas as nossas onion rings. Um detalhe importante, é que na metade do tempo, tem que virar elas, pra que elas fiquem totalmente crocantes. Então elas ficaram 15 minutos de um lado, aí depois eu virei e ficou mais uns 10 a 15 minutos. Mas vocês cuidem do forno de vocês, pra quando elas ficarem douradinhas, é pro que tá pronta. E agora eu vou servir elas com molho barbecue, pra ficar aquela combinação perfeita. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão pras próximas receitas, comenta aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí